Vocês, pessoal da engenharia, pessoal da matemática, pessoal das ciências exatas em geral, se vocês trouxerem a mentalidade de vocês para o mercado, vocês vão se arrebentar. A forma como o mundo matemático é ensinado, com muita precisão, com muita ordem, com muita rigidez, com isto gera aquilo e aquilo gera aquilo outro, consequências e tal, isso é muito bacana nas artes matemáticas. O mercado não é uma arte matemática, o mercado é o caos, é literalmente o caos, isto aqui é o caos. Se você quiser trazer um pensamento ordenado para um sistema caótico, não vai dar certo. Então, pensar assim, isso aqui vai gerar aquilo, isto é um erro, não vai. Talvez gere. Há uma diferença gigantesca entre essas duas frases. A certeza do que vai acontecer, ou uma plena convicção do que vai acontecer, e uma potencialidade daquilo acontecer. São muito diferentes. Mas a mentalidade que é criada nas pessoas das artes matemáticas, e aí envolve várias profissões que incluem isso, incute nessas pessoas uma relação de causa e efeito, uma relação de matemática, que eles têm dificuldades de se liberar quando eles saem daquele universo para o outro assunto completamente diferente. Isto aqui não tem previsibilidade matemática zero, nenhuma. Não tem. Temos potencialidades matemáticas dentro da ciência chamada estatística. Então, e para quem sabe, estatística é exatamente a ciência das probabilidades. Então, tanto pode acontecer quanto pode não acontecer dentro de uma... Aí, quando você pensa assim, bom, se eu tenho 70% de chances de acertar, a pessoa com inclinação matemática, o que tenha vindo dessas áreas, vai pensar... Tende a pensar desse jeito. Não é obrigatório, mas tendem a pensar desse jeito. Bom, se eu tenho 70% de chances de acertar, e logo, tenho 30% de chances de errar, e eu jogar essa moeda aqui para cima 100 vezes, eu vou ter 70, mais ou menos, 70 caras e 30 coroas. Ou 70 acertos e 30 erros. Não é verdade. Você pode jogar a maldita moeda para cima e ter 20 caras seguidos. 20 caras seguidos. Qual a probabilidade disso? É pequena. Mas ela existe e acontece. Na prática, aliás, acontece com uma certa frequência. Então, quando as pessoas ficam trazendo para um universo caótico, que é isso, essas convicções matemáticas, ou tentando balizar a sua vida no mercado, pela convicção matemática, elas tendem a se dar muito, muito mal. E tão pior irão se dar quanto mais bem-sucedidas forem nas suas profissões. Mas, esse é um paradoxo muito interessante que o mercado tem, que é o seguinte. Quanto mais bem-sucedido o profissional era, na sua profissão anterior, antes dele largar a profissão, aposentou, ou qualquer outra coisa, e veio para o mercado, ou continua na sua profissão e veio para o mercado, quanto mais bem-sucedido o cara for, pior, em geral, ele vai no mercado. Por que isso? Porque ele tem a certeza de que ele é bom, ele tem a convicção de tudo que ele faz dar certo, ou a maior parte. Ele tem o passado de, poxa, eu fiz isso, eu me empenhei muito e deu certo, então basta eu me empenhar muito e vai dar certo, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Você pode se empenhar o quanto você quiser, chegar lá na frente, o mercado te dá uma saraivada e dá errado, quanto você pode não se empenhar porcaria nenhuma e chegar lá na frente e te dar certo. Por quê? Porque esse é um sistema caótico. É óbvio que quanto mais empenho, quanto mais estudo, quanto mais preparação, quanto mais o cara fizer, maiores as chances dele efetivamente vir a ter sucesso, porque quando as coisas acontecerem, ele vai ter uma certa preparação para lidar com elas. Mas não há essa certeza, não há uma relação direta entre o tanto de esforço que você coloca no negócio e o resultado que você vai ter lá na frente, como efetivamente acontece na maior parte das profissões. Então, se você é um engenheiro, um médico, um advogado, você sabe, e a experiência das outras pessoas mostram isso, que quanto mais você se dedicar, quanto mais você trabalhar em termos de horas, estudar, se empenhar, fizer cursos, aprofundar o seu conhecimento, se dedicar à empresa e tal, isso vai refletir lá na frente, você vai ter uma posição melhor lá na frente. No mercado, não. Você pode fazer o que você quiser e chegar lá na frente, o troço está totalmente errado ou totalmente certo, mesmo que você não faça nada. Então, é muito importante tirar essa forma de pensar quando você entra no mercado. Na verdade, o cara para entrar no mercado, ele tem que fazer um clean plate, como se chama. Ele tem que zerar tudo, ele tem que apagar tudo aquilo que ele teve de experiência na vida, tudo aquilo que ele sabe ou soube ou pensou saber na sua vida, e agora ele é um completo quadro em branco, aonde vai ser começar a construir o novo conhecimento, o novo resultado, especificamente para um mercado caótico, como é o mercado financeiro. Então, fica aí esse aviso, eu já dei várias vezes, de outras formas, de várias maneiras, mas fica aqui mais uma vez este recado.